Música Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, tá com meu cheiro, com dedo que é menos com vontade de ligar, já tô com medo de me rejeitar. Música Para a mão pra me perder, senão eu vou te perder, é só você que eu estou no lugar, é só você pra me salvar, para a mão pra me perder. Senão eu vou te perder, parece que eu estou no lugar, é só você que eu estou no lugar de ligar, é só você que eu estou no lugar, é só você pra vergonha, tá com medo de me rejeitar. Já tô com medo, já tô com medo, já tô com medo Já vai meu orgulho, perdendo a vergonha Acumindo o que? Com dedos tremendo Com vontade de lutar, já tô com medo de rejeitar Não fala, não vai me beber Se não é carro de beber Já tô com medo, já tô com medo Já tô com medo, já tô com medo Já tô com medo, já tô com medo Não Nine Water Forge Já tô com medo Música Agora tá sem jeito, eu sou pessoa amarrada Tatão é o pai dela e pensa em um velho afirmado Sempre confiava em mim, tava sempre do meu lado É que eu cuide a rodela e não cuide também do gado Agora eu e ela vamos ter que se acertar Falar com o pai dela que é pra gente tentar Pra ele entender que a gente não foi certo Mas vai ficar feliz porque vai ganhar um neto e ela tá E tá, e tá bem bochadinho Eu vou virar pratão e a cachola dele é minha Tá, e tá, o velho só tá morto Ganhou o dinheiro, o vaqueira ainda vai ser o avô Agora tá sem jeito, eu sou pessoa amarrada Tatão é o pai dela e pensa em um velho afirmado Sempre confiava em mim, tava sempre do meu lado É que eu cuide a rodela e não cuide também do gado Agora eu e ela vamos ter que se acertar Falar com o pai dela que é pra gente tentar Pra ele entender que a gente não foi certo Mas vai ficar feliz porque vai ganhar um neto e ela vai treinar E tá, e tá, e tá, e tá, e tá bem bochadinho Eu vou virar pratão e a cachola dele é minha E ela tá, e tá, o velho só acabou Mas onde o baqueira ainda vai ser o amor Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca teve amor Melhor passar o meu pilar raiz Antes de deixar de uma cicatriz Eu só lamento que tudo acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar passar Pode me confiar Já me procura quando resolver me amar Quando o seu coração também quiser ficar E eu não me perdi só pra ir com você Pode me confiar Já me procura quando resolver me amar Quando o seu coração também quiser ficar E eu não me perdi só pra ir com você Mas também pra namorar Até lá Pode me confiar Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Na sua parte nunca teve amor Melhor cortar o nosso larra aí Antes de deixar você fazer E só lamento que tudo acabou Vai, 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 vai Eu não queria mais, vou te deixar pra trás Pode me confiar, só me procura Quando eu resolvi ir no mar Quando o seu coração também quiser ficar E eu não perdi só pra ir pro motel Pode me confiar, só me procura Quando eu resolvi ir no mar Quando o seu coração também quiser ficar E eu não perdi só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá Pode me confiar E eu não perdi só pra ir pro motel E eu não perdi só pra ir pro motel E eu não perdi só pra ir pro motel Meus fracassos amorosos na passão de ti Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Coração, tá alejado Morrendo de medo de se machucar Coração, tá alejado Pra se entregar de novo, tem que escutar E você vai me amar com força E que a nossa saudade vai ser louca E se não for pra ser assim Me esquece Se me quer medo pra você, promete E você vai me amar com força E que a nossa saudade vai ser louca E se não for pra ser assim, esquece Se me quer medo pra você, promete Fracassos amorosos na passão de ti Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Coração, tá alejado Morrendo de medo de se machucar Coração, tá alejado Pra se entregar de novo, tem que escutar E você vai me amar com força E que a nossa saudade vai ser louca E se não for pra ser assim, esquece Se me quer medo pra você, promete E você vai me amar com força E que a nossa saudade vai ser louca E se não for pra ser assim, esquece Se me quer medo pra você, promete Uma boy E você vai me amar com força Vejo nos seus olhos que não tá afim Toda vez que deita no seu trago sei Você na verdade tá pensando em mim Sei que seus amigos falam que eu não peço Que o nosso romance nunca vai dar certo Mas dessa vez eu vi falar na sua frente Que dessa vez vai ser diferente Diferente Ela não merece você Ela não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ela não merece você Ela não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esqueceu Porque você ainda tá do lado dela Vejo nos seus olhos que não tá afim Toda vez que deita no seu trago sei Você na verdade tá pensando em mim Sei que seus amigos falam que eu não peço Que o nosso romance nunca vai dar certo Mas dessa vez eu vi falar na sua frente E dessa vez vai ser diferente Diferente Ela não merece você Ela não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ela não merece você Ela não merece você Ela não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esqueceu Espera aí Precisa conversar Então vem aqui pra gente entender O seu olhar Desencontro do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Não é desse não Tentou o coração Naquele a ver se é sim ou não Pode tentar um dia te perder E essa questão pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto Vem mais perto que hoje eu vou te viver Abraçar o teu corpo ao meu Seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas tem um homem ser como você Comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco aquela estrela pelo beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu tento te viver no paraíso Na verdade é você meu Espera aí Espera aí que esse canto vai entrar Então vem aqui pra gente entender O seu olhar O seu olhar vai vir com todo o meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Não é desse não Aquele a ver se é sim ou não Pode tentar um dia te perder E essa questão pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Me esquecer, hoje eu vou te dizer Abraçar o teu corpo ao meu Seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco aquela estrela pelo beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso E a verdade é você meu Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me desce Meu amor não me desce Isso é só uma fase ruim Eu não acabe com a gente assim Meu amor não me desce Meu amor não me desce Meu amor não me desce O sincero de mim não tem sim O campo e chorar é só pra você comer Vamos conversar, não continua as cirurgias Ninguém de ninguém aprende nessa vida Tem vida de ilusão, é mágico Eu e você, faz tempo que tá tudo acabado Vou dar uma chão que o amor vai dormir Tava tentando, mas não consegui A pior coisa quando tá acabado o amor E o casal com medo da dor Quero insistir Me soltou uma frase ruim Ou não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma frase ruim Ou não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe O que será de mim não quer você O quanto eu chorar, o quanto eu sou fez Vamos conversar, não posso te perder Ninguém de ninguém aprende nessa vida Tem vida de ilusão, é mágico Eu e você, faz tempo que tá tudo acabado Vou dar uma chão que o amor vai dormir Tava tentando, mas não consegui A pior coisa quando tá acabado o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma frase ruim Ou não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma frase ruim Ou não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Puxa, hoje é só certo Conteço que você era profissionalmente mais Um garoto que eu fiquei mais nada Exatamente nada Mas o teu jeito, o teu ser e o teu vez Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou Lindo princesinho, mas às vezes Marretinha era o menino que eu queria Vai estar perto de mim, eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito Ser de defeita, marreta, indefensa Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar Deixa que o tempo tudo se resolve Vem viver comigo, em ti mesmo Vem viver uma história de amor De amor, de amor Deixa que o tempo tudo se resolve Vem viver comigo, em ti mesmo Vem viver uma história de amor De amor, de amor Confesso que você era profissionalmente mais Um garoto que eu fiquei mais nada Exatamente nada Exatamente nada Mas do teu jeito, o teu ser e o teu vez Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou Lindo princesinha Lindo princesinha Mas às vezes não é o menino que eu queria Mas tá perto de mim, eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeita, marreta, indefensa Por fazer de defeita, marreta, indefensa Por fazer de te ver me amar De me amar, de me amar Deixa que o tempo tudo se resolve Vem viver comigo, em ti mesmo Vem viver uma história de amor De amor, de amor Deixa que o tempo tudo se resolve Vem viver comigo, em ti mesmo Vem viver uma história de amor De amor, de amor De amor, de amor Vem viver um Vem viver um Quanto tudo se resolve De amor, talvez ambisse ofозможно Vem viver um Você tenta disfarçar, mas eu consigo ver seu olhar Sua boca ainda não me acertou Eu vejo que você prefere ao meu Que pena você anda se enganando Sofendo e chorando por alguém que nunca recebeu valor Estou no desespero, acha que não tem mais jeito Mas eu sei que o nosso amor não acabou Meu amorzinho sou eu Meu coração é meu Não adianta se enganar Só deixa o amor em paz Seu amorzinho sou eu Meu coração é meu Só se avisar pra essa chata ela não valorizou E agora perdeu, perdeu Eu sei que você tenta disfarçar, mas eu consigo ver seu olhar Sua boca ainda não me acertou Eu vejo que você prefere ao meu Que pena você anda se enganando Sofendo e chorando por alguém que nunca recebeu valor Entrou no desespero, acha que não tem mais jeito Mas eu sei que o nosso amor não acabou Seu amorzinho sou eu Seu coração é meu Não adianta se enganar Só deixa o amor em paz Seu amorzinho sou eu Seu coração é meu Pode avisar pra essa chata ela não valorizou E agora perdeu, perdeu Eu sei que você tenta disfarçar, mas eu consigo ver seu Eita novinha Vai contraindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Eita novinha Vai contraindo, contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo Contraindo Música Olha as morenas, nossa nova Que vai pra todas as gostosas As quebrava de verdade Vem na fuleiraizinha São sacanagem Vem na fuleiraizinha São sacanagem Vem na fuleiraizinha Se eu pedi tu vai pra baixo Eu mando a tu vai pra cima Se eu pedi tu vai pra baixo Eu mando a tu vai pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Olha as morenas, nossa nova E vai pra coisa da sua sogra As quebradas de verdade Vem na fuleirazinha São sacanados, vem na fuleirazinha São sacanados, vem na fuleirazinha Se eu pedir, tu vai pra baixo Se eu mandar, tu vai pra cima Vai bunda, pra baixo Vai bunda, pra cima Vai bunda, pra baixo Vai bunda, pra cima Puxa, meu pé de um teclado O cunho e das novinha Essa mina é tesouro, é bumbum de ouro Dezoito quilates de bunda ela tem Sabe que é um entor, já fez pega-fogo Bate menina, se joga também Vai lá sentando Toda essa riqueza Desce na melícia Desce com delicadeza Faz o movimento É devagar Prepara menina Sua vez é de ficar Ela bate o bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Bumbum, bumbum quando o bumbum Já fez pega a força, bate menina, se joga também Sai, ó, sentando, vou dar sua riqueza Desce minha melícia, desce com delicadeza Faz um movimento, é de cagar Despara a menina, sua vez é de ficar Ela bate o bumbum, bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Ela bate o bumbum, bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Despara a menina Vou te ligando para poder te ajudar Vamos sair pra tomar uma roupa Fogar as águas e depois se desagar Fico que depois Ah, sei lá Um acuíche para eu poder namorar É uma redonda para eu poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me leve pra dançar Me chão pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar Me leve pra dançar Me chão pra namorar Terei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chão pra namorar Sacode o meu corpo caliente Não morar Vamos sair pra tomar uma lomba Afogar as águas e depois se desagar Fico que depois Ah, sei lá Um acuíche para eu poder relaxar Uma redonda para eu poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me chão pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar Me chão pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar Me chão pra namorar Terei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chão pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar Me chão pra namorar Terei o seu amor eternamente Terei o seu amor eternamente Se quiser aprender, se ligue na minha pegada Mas é pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada Mas é pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada Trio da pinjadinha, sorrindo dos ovinhos Eu vou voltar pra vocês Como se perguntar Se quiser aprender, se ligue na minha pegada Eu vou voltar pra vocês Como se perguntar Se quiser aprender, se ligue na minha pegada Mas é pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada Talvez seja Talvez seja Se quiser aprender, se apparatus E vovendo e comendo logo Não grova até os números Música Tomar banho de suor Com cerveja, gelar, não se eu gosto Um batom, um forró, aperta o pé E abre a maçó, não Ye, 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 boiado Zero cavalo, vapeiro Começou a vaquejada Ye, 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 boiado O vizinho mais ou menos É só não tô com nada Ye, 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 boiado Zero cavalo, vapeiro Começou a vaquejada Ye, 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 boiado O vizinho mais ou menos É só não tô com nada Só com medo dessa vida E ninguém pra ajudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Já quero entrepesar, de salar Uma canção, dançar de roupa Colar, tomar banho de suor Com cerveja, gelar, não se eu gosto Um batom, um forró, aperta o pé E abre a maçó, não Ye, 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 boiado Zero cavalo, vapeiro Começou a vaquejada Ye, 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 boiado O vizinho mais ou menos É só não tô com nada Ye, 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 boiado Zero cavalo, vapeiro Começou a vaquejada Ye, 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 boiado O vizinho mais ou menos É só não tô com nada O vizinho mais ou menos O vizinho mais ou menos É só não tô com nada O vizinho mais ou menos É só não tô com nada Quero vê-los rebolando Batendo o bumbum chão Batendo o bumbum chão Batendo o bumbum chão Batendo o bumbum chão É que elas estão Saia de vestir Tô ladinho E outra de chão O chão O chão vem do chão Quero vê-los rebolando Batendo o bumbum chão Batendo o bumbum chão Batendo o bumbum chão Batendo o bumbum chão Cuidado é pra não dar Queimar no seu pozão Cuidado é pra não dar Queimar no seu pozão Batendo o bumbum chão Batendo o bumbum chão Batendo o bumbum chão Tá nem antes da chão E cuidado é pra não dar Vem para o popozão E cuidado é pra não dar Vem para o popozão Batendo o buzão Batendo o buzão Batendo o buzão Batendo o buzão Arrocha na biblioteca Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Só tem que eu não rolo nada E hoje vai rolar briga Até quando eu chegar em casa Depois da briga Chega o papetinho dela Samuela de beijinho Ela vem em minha praça Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela E eu não largo ela Mas quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Só tem que eu não rolo nada E hoje vai rolar briga Até quando eu chegar em casa Depois da briga Chega o papetinho dela Samuela de beijinho Ela vem em minha praça Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E eu não largo ela E eu não largo ela E isso porque tá me ligando Ei, o que tá me ligando E tem que amar o lugar Se isso em nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você precisa ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganrou ele comigo novo E não vai ser dessa vez E vai fazer com ele o que você me fez Eu tava me curto logo de uma vez Você vai ficar num rumo de ilusões Ficando com dois corações Acidente do céu perde tanto coração A sua cabeça só fez em traição Vai pra lá com esse seu amor Me trai com ele E vai pra ele comigo Você não sabe quem amou Agora é pelo meu amor E vai cair ele também Não deu certo comigo E não deu certo com ninguém Ei, o que tá me ligando E tem que amar o lugar Se isso em nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você precisa ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganrou ele comigo novo E não vai ser dessa vez E vai fazer com ele o que você me fez Eu tava me curto logo de uma vez O seu amor é um rumo de ilusões Brincando com dois corações Acidente do céu perde tanto coração A sua cabeça só fez traição Vai pra lá com esse seu amor Me trai com ele E vai cair ele comigo Você não sabe quem amou Agora é pelo meu amor Não deu certo comigo Não deu certo com ninguém